Tenho lá no meu quintal Tenho lá no meu quintal No céu e no céu Que na nossa estante canta E também da nossa grande E da rosas encarnadas E da rosas amarelas Que são rosas de matrigal Como na fita igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda a rosaria Para lá! 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 Tenho lá no meu quintal Aquela linda a rosaria Para lá! Para lá! Para lá! Para lá! Para lá! Para lá! Onde o homem está sozinho O que é? O que é? O meu coração chorou Todo mundo! Já amou! Já amou-nos-o Para lá! Para lá! Já amou-nos-o em palareira Já amou-nos-o em palareira Já amou-nos-o em palareira É o meu, é o meu, é o meu, é o meu, é o meu. É o meu, é o meu, é o meu, é o meu. É o meu, 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 é o meu. Luzia 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 Luzia